Eu posso degilhar, eu posso fazer direto Lembrando que depois que você completar aqui o seu propósito aqui na nota Si Libera a nota Si, tá? Sai rápido dessa tecla aqui Porque como eu estou fazendo de uma forma pra aproximar as mãos Que o teclado tem isso, né? O mais profissional que a gente puder exercitar Exercer aqui, aplicar as técnicas Tem que ser o mais próximo possível A não ser quando você vai fazer um arranjo Aí você sai um pouquinho, afasta sua mão esquerda, a direita Ou afasta a mão direita Mas aí é um arranjo que você está fazendo o pulo do gato Mas enquanto você está ali executando a base Junto com as notas melódicas Você podendo aproximar a mão melhor Então vamos lá Aí eu estou aqui, ó Ré, Mi, Fá, Si Ó, aí vou com minha mão pra cá Passar pelo Fá sustenido Pra chegar no Sol sustenido E na mão esquerda me posicionar pra ir pro Mi Ou eu posso tocar só o Mi aqui Eu posso fazer aqui também, ó Se eu preferir Sendo que a melodia dessa introdução original Ela tem um som mais agudo Tem algumas canções no teclado Que elas exploram mais o som grave Algumas não Algumas na verdade a gente vê toda uma orquestra no início, né No caso dessa música a gente vê isso Então vamos lá Aí eu estou aqui Ó, o Mi Fiz essa parte 1 Eu vou fazer o seguinte Eu vou, ó Dois toques no Sol sustenido novamente, ó E vou dar um toque no Ré sustenido Dois toques no Sol sustenido Um toque no Fá sustenido E um toque no Ré sustenido Logo em seguida que eu dei esse um toque aqui no Ré sustenido Eu vou já fazer o dedilhado em Si maior Aqui na minha mão esquerda, ó Lembrando que ou você faz o dedilhado Ou você pode fazer assim Vai ficar bonito também, ó O dedilhado fica mais bonito, né gente Então vamos lá Fez essa parte É só voltar o vídeo Para o vídeo não ficar mais longo Do que já vai ficar Não tem jeito Fez essa parte Parou aqui Vai voltar aqui, ó Fez a mesma coisa Ré sustenido Mi Fá sustenido Si Mas só parou aqui Você vai fazer o que? Você vai tocar aqui nesse Si A sua direita Ó Tocou aqui uma vez Si a sua direita E aqui você vai tocar A sua mão esquerda Sol sustenido Ré sustenido E Sol sustenido novamente Ó Fez isso Dois toques aqui No Lá sustenido Dois toques no Sol sustenido No Lá sustenido Dois toques no Sol sustenido E um toque no Fá Fez isso Volta pra cá Mão esquerda Não toca ainda Vai voltar aqui Mesma coisa Dois toques no Sol sustenido E para aqui Parou Ó Você já para aqui O som ficou com eco Porque eu tô com o pedal ativado E logo em seguida Eu vou fazer a finalização Ó Si Dó sustenido Ré Volto pro Si Aí vou pra cá Pro Sol sustenido Ainda na minha mão direita Aí eu já vou ir Eu tô me direcionando Pra esquerda Então aqui Esse Mi já vai pegar Mais pra cá Ó Vou fazer a mesma cor Então deixa eu mostrar Com mais calma Como que você vai finalizar Essa parte aqui Ó Si Ré Dó sustenido Ré sustenido Volto pro Si E paro aqui Pulando as notas Da escala de Si Eu parei aqui Aí eu vou só usando a parte Como se fosse o piano Eu vou Descendo Ó Eu vou ter a opção Dó sustenido Fá sustenido Sol sustenido Ó Dó sustenido De novo Fá sustenido Sol sustenido Você pode explorar O máximo que você puder Ó Terminou aqui Aí começou a música Aí quando você termina Essa parte Só que isso não é Bem devagar Que nem eu fiz agora também Não é tão rápido Mas não é tão devagar Concluiu essa parte aqui É a hora de entrar a voz Peraí Vamos lá Muitos me conhecem Pelo nome Então gente No vídeo de hoje É só pra mostrar a introdução Quero agradecer Você que ficou comigo até agora Não esqueça De deixar um comentário De curtir o nosso vídeo Se você ainda não é O nosso inscrito Eu te convido A se inscrever Pra nos ajudar No crescimento Do nosso canal Do nosso trabalho Compartilha Pra que mais pessoas Posso estar conhecendo O nosso trabalho também E estarem aí Utilizando essa introdução Que é muito linda Essa canção em si É muito bonita E se você quiser Tiver interesse Na cifra Da forma que eu montei Dessa música Tiver interessado Em aprender como toca Na parte do corpo Completo da canção Só deixar aí Nos comentários Eu só vou gente Elaborar uma aula Da parte da música completa Se tiver bastante comentário aí Porque o comentário Também ajuda No engajamento Do nosso trabalho Viu Eu espero que vocês Tenham gostado da aula Fiquem todos com Deus E até nosso próximo vídeo Tchau